Fala moçadas, seguindo aí com nossos vídeos, com o nosso desafio, para que você não fique em casa de idade já todo, para que você se movimente, agora eu vou passar um pouquinho de treino de membro superior, lembrando que você pode adaptar esses treinos de acordo com a sua condição física, ou seja, você pode colocar mais repetições, mais séries, ou menos repetições, menos séries, ou fazer um dia mais leve, outro dia um pouco mais forte, e aí você vai melhorando, para que você, na hora de voltar para a nossa festa, tudo fique legal. Serão quatro movimentos, partindo do maior para o menor, movimento um, flexão de braço, simples, mãos atrapas no chão, cotovelos abertos, e um pouquinho de diagonal para trás do outro, opção, viola no chão, não encostar no quadril, opção três, de quatro, desça e suba, apertando o abrigão. Depois, você pode dar um banquinho, e aí eu posso dar um puff, uma cadeira, ou uma mureta, que eu tenho em casa, só lembrando a questão de segurança, ok? Banquinho, flexão do joelho, manda o cotovelo para trás, e fecha ele o que você puder. A opção mais forte, extremo do joelho, e joga mais pressão nos tríceps. Oito três, flexão para tríceps, cotovemos fechados, raspando a costela, desça e suba, a opção é fazer um pouco mais curto. E o movimento quatro, para estimular o boy, escalado, mãos embaixo dos ombros, traga o joelho em direção ao peito, e aí o ritmo é essa opção, limpa isso, mais tranquilo. Bom treino! Bom treino!